Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, olha só, pra você entrar no servidor, é só você clicar aqui ó, servidor comunitário, comunidade Mixed, e aí galera, você vai vir aqui na última página, tá vendo? Não é comunidade PC, tá galera? Comunidade Mixed. E vem aqui ó, Xterra Solo, ou então você vem aqui e digita o nome, tá? Xterra maiúsculo, e aí espaço solo minúsculo, beleza? Solo minúsculo, pronto. Aí aperta pra procurar. Opa, escrevi Terra ali, né? Terra não bem. Ave Maria Platina. Ó, Xterra maiúsculo, aí espaço solo. Aí você clica pra procurar. E pronto, tá aqui galera. E aí tem a senha, tá galera? Aqui você vai colocar a senha 23, 20 e 21. Essa é a senha do servidor, tá galera? Servidor solo, tá tropa? Servidor solo valendo medalha, beleza? Então galera, tem regras no servidor, tá galera? Se você não seguir as regras, você vai ser bonito do servidor e não vai poder entrar novamente, tá bom? Então galera, eu vou estar jogando em servidor aqui do começo ao fim, tá bom? Vai ser, se eu não me engano, 3 ou 4 servidores, tá galera? Esse primeiro vai ser solo. O segundo servidor vai ser duo. E o terceiro servidor vai ser, é, provavelmente em duo também. Ou vai ser em squad, tá galera? Porém, tropa, se você infringir as regras desse servidor, do primeiro servidor, você já, obviamente, não vai jogar os outros, tá? Então, joga certinho, tropa. O servidor é solo, tá? Não é duo. Se você juntar com duo, se você fizer qualquer coisa que está fora das regras do servidor, você vai ser banido, tá bom? Lembrando que uma das regras, galera, mais principal aí do servidor é você jogar solo, né tropa? Óbvio, é um servidor solo, então você tem que jogar solo. E também, galera, não ficar ofendendo as pessoas aqui no chat, tá bom? E provavelmente também, galera, é pessoas inscritas do canal, tá tropa? Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, tamo junto, é nóis? Bem, então vamos lá pro nosso comecinho de vídeo, né tropa? Sou um dos primeiros a entrar aqui no servidor. Tô vendo uma coisa meio alegre, eu vou mudar isso aqui. Colocar no Ultra HD? Colocar no HD aqui, tropa, vamos ver como é que, que que acontece, né? Nossa, fica pesado pra caramba, tropa. É um pouco X3 Pro, e o celular tá pesado, olha isso. Caraca, tropa, o personagem ficou até mais lento. Aí eu vou voltar de novo, galera. Vou voltar normal. A Fimari ficou muito pesada. Roda de boa, galera, mas fica meio pesada. Eu acho que se você for trocar ativo com alguém, é, às vezes não vai contar dano, né? Eu coloquei 17 de resistência, não, 20 de resistência, né? Pegar o cartãozinho aqui, beleza. Pronto. Cadê o que que veio de bom? Ah, veio um cutelinho só. Ó, cartãozinho azul. É, veio só umas coisinhas mais ou menos, galera. Ah, tropa, veio o negócio do galão, do combustível aqui, ele ficou 3x também, tá? É, lembrando que também, galera, eu esqueci de falar pra vocês, o servidor, ele é 3x, tá? Então, é como se fosse um servidor BLOD, tá? O servidor é 7 dias e 3x. Então, é, obviamente, o servidor BLOD, tá? Só que ficou com o bug aí, galera, dos galões de combustível, também ficar 3x, tá? Mas isso aí vai ser arrumado, tá, galera? Vai ser o... O combustível vai ficar normal, tá? Vai ficar somente o minério que vai ficar 3x, tá bom? A medalha vai ser livre, tá, galera? Essa medalha é normal no final do servidor, beleza? Nossa, mas esse bicho aí mata a gente até atrás da parede, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver se é que a gente pegar todos esses galões de combustível aqui, galera. E vai refinar isso que vai dar bastante combustível, né? Mas o combustível vai ser... Cadê? Deixa eu quebrar logo esse outro aqui. O que é que aquele bicho vem aqui? Ele tá aqui! Meu amigo do céu. Quase que me mata a tropa. Ah, agora ele ficou bugado ali, ó. Não vou matar ele não, galera, porque demora muito e também ele me ajuda, né? Se caso alguém vim aqui pra poder pegar as coisas. Toda vez que ele vim aqui, alguém... Ele vai ficar indo atrás de alguém aqui, ó. E se eu matar, a próxima pessoa que vim aqui não vai correr atrás, né? Porque não vai ter ele. Então eu nunca mato ele, galera. Eu sempre deixo ele aí. Agora eu vou correr. Agora eu acho que eu vou lá na... Em Harbo, galera, pra ver o que a gente tem de cartão lá, né? Tem bastante caixa lá em Harbo. Então eu vou aproveitar e passar lá. Beleza. Beleza. Ó, mais uma máscara. Máscara é muito importante no início aqui, tropa. Vou colocar 17 resistentes, acho que dá. Parece que alguém já passou ali, já pegou o cartão, né? No caso, o cartão roxo. Vamos fazer... Vou pegar 17, dá só pegar as caixas mesmo. Não tem o cartão. Provavelmente já fizeram a sala roxa também. Galera, lembrando que o servidor foi aberto agora às 6 horas da tarde, tá, tropa? Às 5 e meia da tarde, tá? 10 minutos praticamente antes desse vídeo ser postado, tá bom? Beleza, vamos correr lá agora fazer a sala de cartão roxo. Se tiver, né? Provavelmente já fizeram, né, tropa? Ah, não tem nem como fazer, né? Tô sem cartão roxo. Aqui tem bastante caixa, galera. Pra quem não sabe, tá? Pra quem é iniciante no jogo. Aqui em Harbour, se eu não me engano, é o lugar que mais tem caixa no jogo, galera. Mais tem caixa. É o lugar melhor que tem pra você fazer cartão. E também, sem falar que você consegue caixas sem precisar de fazer cartão, né? Que nem agora essas caixas que eu tô pegando aqui, ó. Por exemplo. Lá em... Se eu não me engano, em Bill também, né, galera? Bill também é um lugar que tem muita caixa. Muita caixa mesmo. Aqui tem bastante caixa de arma, né, galera? Se eu não me engano, tem duas caixas de arma fora da sala de cartão, né? Ó, vem uma 12, beleza? Essa 12zinha aqui é muito top, galera. Muito top. Gosto muito dessa 12 de dois canos aí. É, se tiver um calento, um cal... Eita, toma. Aí, ó. Uma só caiu. Tô caindo. Internet meio ruim, eu acho, hein, tropa? Ó, aqui tem mais uma caixa. Ali na frente tem as caixas de arma, tropa. Já vou passar ali pra vocês verem. À vez que você dá sorte, galera, no primeiro... No início do servidor, assim, você já achar uma... Uma SMG, ou então uma Famas, uma Uzi... Às vezes uma Forja Grande, um Refinador de Óleo... Nessas caixas daqui de Harbour, galera. Então, todo mundo que inicia o servidor fica dando liberação, né? Tentando nascer aqui perto. E aí, é a vez da sorte de quebrar uma caixa de arma dessa aqui, ser o primeiro a pegar. E aí, conseguir uma caixa de arma, né? É, uma caixa de arma... Pegar a caixa de arma e conseguir um Refinador de Óleo e uma Forja Grande. Nisso do servidor, tropa. Tentando muita sorte ali, tá? O problema é que todo mundo faz isso, né? Nossa senhora, olha o meu direito desse cachorro. Ah, aqui não dei sorte, né, tropa. Eu não dei nada de bom aqui, praticamente. Praticamente não, nada de bom mesmo, né? Ó, tem uma caixa ali embaixo. Eu não vou pegar não, tropa. Essa eu vou deixar pra trás. Pegar logo a outra caixa de arma aqui. E daqui eu acho que eu vou lá pro aeroporto. E do aeroporto já vou fazer o meu Jarvanzinho pra me guardar esse loot aqui, né, galera? Ó, aqui não veio nada de bom, só peça mesmo. Cinco peças. Como eu falei pra vocês, galera, só o combustível que ficou bugado aqui no servidor, tá? É, mas vai ser arrumado isso daí já, tá, galera? Quando vocês entrarem no servidor, provavelmente já vai ter, já vai estar arrumado isso daí, tá bom? Beleza, vamos ver a sala roxa aqui agora. Mas provavelmente já fizeram a sala roxa, né? É, a sala roxa fizeram, ó, como eu falei pra vocês. Pronto, então vamos aqui no aeroporto, galera. E daí do aeroporto aqui, a gente já vai ali fazer o nosso Jarvanzinho, né, galera? Já tá ficando de noite, eu não gosto de ficar gravando de noite porque o vídeo fica muito escuro. Eu acho o vídeo muito estranho, galera. Esse jogo aqui depois que atualizou, né, ganhei aquela mega atualização aquela vez. Quando fica escuro você não enxerga nada, né, galera? Esse Poco X3 Pro, galera, esse celular, ele ainda tem uma opção aqui que você ilumina mais a tela, tá? Porém só pra você, tá, galera? Então pros outros ficarem tudo escuro e pra você fica bem claro, tá? E fica muito clarinho não, galera. Mas só que pra você que tá jogando nesse celular fica bem melhor pra você enxergar tudo, galera. Você enxerga bem melhor do que qualquer outra pessoa que tá jogando em outro celular, tá? Então é uma das vantagens que você tem aí. Ó, na sala azul aqui também não tinha um cartão roxa. Beleza, galera. Cheguei aqui no localzinho onde eu vou fazer o meu jarvãozinho, tá? Fazer só um quadradinho mesmo, galera, pra esperar vocês chegarem no servidor, tá? Aqui fazer minha porta. Fazer uma missãozinha de ar aqui, tá? A missãozinha que o jogo pede pra você fazer, né, galera? Colocar a cama, aí depois eu vou colocar o gabinete, material no gabinete. E aí você vai ganhar dois cadeados. Esse combustível eu vou jogar fora, tá, galera? Porque vai ser arrumado, como eu falei pra vocês. Então eu não posso usar, né, tropa? Porque tá bugado ainda, tá? Então eu tenho 543 combustível. Só que isso daí vai ser jogado fora pra você assumir, tá, tropa? Pra poder que não fique um jogo aí diferente pra ninguém, tá? O jogo vai ficar certo pra todo mundo, beleza, tropa? Deixa eu guardar esse lootzinho aqui, beleza? Isso aqui também. E pronto, galera, é só colocar o cadeado aqui. Vou colocar qualquer senha mesmo, depois eu vou mudar de novo, tá? Pronto, já pegar minha vida extra. Beleza, peguei o bastãozinho. Aqui, a minha vida extra, só que eu não vou resgatar agora, tá? Então é isso, tropa, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Entra no segundo, galera, venha jogar contra o Alpha também. É o Alpha contra todos e todos contra o Alpha. Ou seja, solo contra solo, bem, valeu, fui!